Bem-vindo ao canal PR Gambiaras e esse é o sétimo vídeo da série que estamos fazendo sobre apresentando motores para projetos caseiros e a bola da vez pessoal é esse motor aqui ó que motor sensacional, então vamos aqui, vamos dizer onde eu consegui esse motor, de qual equipamento ele é verificar a tensão e corrente de trabalho desse motor, vamos abrir ele, ver como ele é internamente e vamos deduzir em qual projeto caseiro esse motor cai bem, então pessoal fica comigo e vamos para o vídeo então vamos lá, primeiro ponto, onde eu consegui esse motor, pessoal eu consegui esse motor do jeito que ele está aqui né não exatamente com isso aqui, isso aqui eu botei porque eu já estou usando ele no projeto da bombinha d'água mas ele é assim ó, tem esse eixo prolongado aqui e do outro lado também né então eu consegui ele pessoal na feira que tem aqui aos domingos, onde se vende de tudo eu vi esse motor, achei interessante né, principalmente pela voltagem dele comprei esse motor, paguei apenas 10 reais nele e o segundo ponto pessoal é saber de qual equipamento é esse motor originalmente, vamos lá esse motor pessoal é o motor do ventilador do climatizador o climatizador é um equipamento né, no caso veicular esse equipamento ele se coloca em cima dos veículos para climatizar o ambiente né, se coloca em combis, vans, caminhão, ônibus principalmente aquelas pessoas que passam muito tempo dentro desses ambientes e esse motor fica exatamente aí ó, onde vocês estão vendo nessa foto ou seja, ele tem uma função nesse equipamento aí climatizador terceiro ponto, vamos verificar a tensão e corrente de trabalho desse motor bom, a tensão dele pessoal já tem aqui na carcaça, observe que já está apagadinho mas ele é 24 volts, é um motor DC, corrente contínua aqui é o sinalzinho de mais e aqui o de menos bom, ele também pode ser encontrado aí também de 12 volts pessoal na internet, até vende na internet, sei como já falei aí no vídeo então, agora vamos ver a corrente dele pessoal eu creio que ele é uma corrente bem alta, mas vamos verificar aqui no nosso multímetro então pessoal, como ele é de 24 volts eu não posso fazer o teste numa bateria de 12 volts, concorda? mas, como eu não tenho uma fonte de 24 volts, eu vou fazer um teste direto do meu painel solar que gera 20 volts e aqui está a fiação dele, ó aqui é o positivo do meu painel solar e aqui é o negativo do meu painel solar vamos lá, só para você ter uma ideia, vamos estrear aqui pessoal, ó nosso novo multímetro aqui, ó está na escala aí de medir tensão contínua vamos lá, só para vocês verem esse aqui, ó, vai medir a tensão do meu painel solar olha isso meu painel solar está medindo, ó, 20 volts ok? 20 volts esse outro aqui vai medir a amperagem do nosso motor beleza? então vamos lá lembrando que ele é de 24 volts pessoal ou seja, é mais potente ainda agora eu vou só organizar aqui para a gente medir a amperagem então tá aí galera, tive que tirar mesmo essa molazinha galera, eu desmontei a minha bobinha só para fazer esse vídeo aqui para vocês para testar esse motorzinho então deixa aquele likezão e vamos agora medir a corrente desse nosso motor então já está conectado aqui pessoal o nosso motor já está em série com o nosso multímetro para medir a corrente desse motor e se você pessoal, só lembrando se você não sabe medir a corrente, né de um equipamento, de um motor por exemplo eu vou deixar aí na descrição um vídeo meu onde eu ensino a ligação completa e como é que se faz, beleza? então agora vamos à medição da corrente aqui o nosso motor painel de 20 volts vamos lá, primeiro vamos ver o pico para ele sair da inércia qual é a corrente que ele puxa, vamos lá 2,50 de novo ele puxa pessoal, mais ou menos mais de 2 amperes para ele sair da inércia agora vamos deixar ele continuamente olha isso rapaz, o consumo dele é pouco, não é em vazio 0,47 ou seja 470 miliampere meio amperes só ele consome do jeito que está aqui lembrando pessoal que ele é 24 volts se eu botar uma tensão de 24 volts ele vai consumir mais um pouco e vai ter mais vai ter mais força olha isso vamos ver se eu consigo segurar olha isso pessoal ele esquenta tem bastante força olha isso não consigo minha mão chega e esquenta olha isso pessoal em 20 volts ali é o consumo dele ou seja em 24 volts ele vai consumir mais um pouco de amperes e lembrando que ele está rodando pessoal em vazio ok ele tem como vocês viram aí ele tem duas peças uma na ponta aqui e na outra ponta que são aquelas hélices ele faz a ventilação lá e aí gera um pouco mais de energia olha isso o consumo dele realmente é pouco né pessoal que interessante agora vamos pessoal o que? vamos abrir ele ver como é que ele é internamente vamos lá então está aqui o nosso motor agora vamos desmontar ele pessoal ele é dois parafusos ele tem um aqui parafusos bem longos e o outro aqui esse parafuso vai até aqui ele está aqui com cola quente justamente porque eu estava utilizando na bombinha d'água para o parafuso não enferrujar eu vou tirar essa cola quente e vamos abrir ele aqui olha isso pessoal como sempre dois ímãs né ímãs de ferrite não é neodímio né dois ímãs de ferrite aqui tem onde fica aqui fica o rolamento um dos rolamentos e esse motor pessoal é totalmente para ele receber manutenção tanto é que ele é rolamento tem um rolamento aqui e tem outro rolamento aqui olha o fio dele pessoal como é um fio mais grosso olha a grossura do fio sinal que ele pega uma boa amperagem um rolamento bom bacana o induzido dele e as escovas pessoal pressionar as escovas é de fácil troca até eu li para vocês aí sobre esse motorzinho ela é de fácil troca olha isso ou seja para manutenção é beleza pessoal esse motor aqui se ele queimar vou rebombinar de novo vamos lá e o quinto e último ponto é deduzir em qual projeto caseiro ele cai bem esse motor pessoal esse motor aqui está sendo disparado o melhor motor que eu peguei aqui de baixa tensão, no caso 24 volts vocês viram aí que ele é de fácil manutenção dá para fazer manutenção nele ele é silencioso ele tem uma corrente boa pessoal você vira aí uma tensão de 24 volts mas tem também de 12 volts que pode ser também bom para caramba então está sendo o meu melhor motor de baixa tensão e dá para fazer qualquer projeto com ele quando eu peguei esse motor pensei logo na minha bombinha d'água que eu estava precisando muito pessoal está aqui ó essa aqui é a minha bombinha d'água eu tenho pessoal um vídeo eu fabricando essa bombinha d'água aqui muito bacana vou deixar aqui também na descrição no caso aqui eu acoplava motores aqui ó testando motores e esse aqui coube perfeito pessoal então por enquanto esse motorzinho aqui vai ficar na minha bombinha d'água se eu tivesse outro motor desse eu vou fazer vários testes em outros projetos inclusive olha aí eu fiz um teste agora pessoal no ventilador e aqui cabe quase perfeito numa hélice de ventilador olha que interessante essa experiência que eu fiz agora pessoal essa hélice aí ela estava aqui no sol ela está toda torta toda genza por isso ela está fazendo essa zoada bastante aí ela não está bem alinhada então pessoal esse motor aqui é fantástico né pode ser usado no ventilador tupia, furadeira, infinidade e aí pessoal o que você faria com um motorzinho desse aqui ó é perfeito aqui ó tem uns eixos prolongados você pode cortar você pode deixar qual é a sua ideia de projeto rapaz se eu tivesse mais motores desses que eu fazia diversos projetos aqui com esse motor quem sabe aí eu compro pela internet um motorzinho desse e faço os meus projetos aí pessoal deixa aí aí uma playlist aí de mais motores né apresentação de motores para projetos caseiros ok clique aí e vê esses vídeos valeu, obrigado e até mais